DITOX PRODUÇÕES Tô a falar, tô a fazer Fala o ponto e faça acontecer Porque eu sou Sei O que faz isso? Nós os papões são vermelhos do mundo Mulher bonita, nós que tem Porco bonito, nós que tem Rosto bonito, nós que tem Sim, 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 sim Isso é papão e na situação toma Papão e na situação Mó papão e tem Mó papão e tem Mó papão e tem Olhe, 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 olhe Olhe, vou não correr a bem É mou quente, é tão quente não É mou quente não Então não se atrapalha Vamos, solta a corda Ela pensou que é brincadeira Quando nós todos subimos por cima dele Ela solta a sustar, tamo a meter Tamo a meter, tamo a meter, tamo a tirar Com o caminho que se não faz isso Raba, amigo, se não faz isso Vanda, vanda Sei, sei, sei Tome teu, tome com palaqueba, vai Tome com palaqueba, vai Olha boa, tá vindo em sugar Ela já quero tomar mais de Malásia Toma hambúrguer, toma cachorro, cachorro, cachorro Sua cachorra, vem muchacho, toma Dupla master, li trabalham Li trabalham, sou bobo Li trabalham, mais um Li muda, agora li trabalham Tá chupado